Música 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 E hoje eu vou enfrentar um dos meus traumas Esse aqui é um dos poucos joguinhos de nave que eu joguei na infância, e eu vou tentar jogar aqui no canal por livre e espontânea vontade, geralmente eu caia, eu caia nos jogos aleatórios do joguinho de nave, aqui eu to caindo por querer, aero blasters, ele era bem legalzinho na época, quando eu tentava aprender a jogar, agora vamos ver se eu consigo né, um player, a minha coordenação já não é muito boa no modo fácil pra eu jogar aqui no controle, agora aqui nesse teclado digital cês tão lascados rapaz, se eu conseguir matar 10 adversários é muito, então bora lá, já deixa o likezinho no vídeo que puder se inscrever no canal, muito importante, deem aquela força, no momento que eu atiro primeiro, vou matar esses passarinhos, não vou nem tentar matar todos, se eu não me engano, ai, esses bagulhete laranje, quando vai aparecendo, eles me disponibilizam outros tipos de tiro, ah, agora ficou... ai meu Deus... não posso é tomar tiro desses louco, não sei se eu conseguiria matar aqueles troços lá, ai voltei, cara esse tirinho ta bom aqui pra mim por enquanto, que... ai dá pra dar um tiro, ah que legal não sabia que tinha ser, quer dizer, eu devia saber na época, mas agora não sabia, Não, perdi o tiro bom! Ele tira pra retaguarda! Ah não, consegui não me acertar, até que durei muito! Eita pombo, agora lascou, eita pombo, agora comecei a morrer, agora vou, agora eu morro que é uma delícia, eita pombo, que isso, será que é amiguinho, ou inimiguinho, acho que é, pelo que fez com a cidade, acho que é inimiguinho, ah, me acertaram já rapaz, continue, continue, ah agora vou, agora vou meter esse aqui até acabar minhas vidas rapaz, ó, você tem cara de boss, cara esse tirinho, esse meu tirinho que eu peguei agora com o foguetinho tá me dando um help aí, porque olha, eu não quero nem trocar ele, nem sem querer, fica Ai, caramba! Bada, 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 bada Eu vi o tiro mais, agora eu lasco, agora eu lasco Não, pelo menos eu to acertando Não acredito, rapaz, será que passei de fase? Não, não, não acabou aí não Susto Será que eu passei de fase? Não é possível que eu passei de fase num joguinho de 9 Olha aí, rapaz, fato inédito Aqui eu não quero, passei na primeira fase, acredito Morre agora na segunda Por isso que psicologicamente, viu, a gente tem que Enfrentar os nossos traumas, ali, rapaz Passei num joguinho de 9 Cara, aqueles treco ali, se eu Muito provavelmente, se eu chegar ali, ele vai me matar Aí, eu vou pegar esse meu Ah, não era isso que eu queria Eu queria aquele que ia tiro dos ladinhos também Oh, qualquer coisa eu to com Tô com tiro na retaguarda Metei bala, metei bala Ai, caramba Que violência Ah, sério, tomei uma rasteira Poxa vida Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Abaixa, abaixa, abaixa Lace, nace, 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 nace Sobe, sobe, sobe Caramba Continue Ah, mas não dá Isso aqui parece um bônus stage Ai, caramba Aquele azulzinho tá me perseguindo lá o tempo todo Ah, sério que eu per... Ah, sério que eu me matei na hora de pegar o tiro bom Tá bom, vamo lá, vamo de tiro simples Ah, pelo amor de deus, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Aproveitar esses meus segundinhos de invencibilidade Eu vou ter que ir dibrando essa gentalha aqui tudo Vai Ai, caramba Nossa, é muito adversário Eita pomba Aliás, essa aqui eu não passo Ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba Dembrando, 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 dembrando Ah, será que eu tenho alguma vidinha ainda? Não, é lógico que é da Game Over Bem feito, Fernando Bom, pelo menos eu passei de uma primeira fase De um joguinho de nave Fato inédito aqui no canal Espero que vocês tenham curtido Ah, vou trazer mais joguinhos de Mega Drive, Master System Entre outros aqui no canal, certo? Muito obrigado, pessoal A Alma Retrota tomando conta do canal de novo Já falei demais E até a próxima Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL